E você fala, bom, é muito claro a sua afirmação de que é o Bitcoin que tem a capacidade de salvar esse sistema. Essa é a entrada. Não, salvar você e a sua família. O sistema é irrecuperável. Não, mas ele não tende a substituir isso. O Estado Social é recuperável? O primeiro Estado Social de todos foi aquele, se vocês quiserem dar uma olhada naquele filme, Cristeiros, morreu mais de um milhão de cristãos por causa da perseguição de 80 anos do México à fé católica. A primeira experiência foi a mortandade de cristãos. A segunda experiência de Estado Social foi a República de Weimar. Isso é a maioria das famílias de classe média da Alemanha prostituindo o filho para comer. Uma inflação fodida que terminou no bigodismo. Isso é o Estado Social. E a nossa Constituição, que Bolsonaro jurou respeitar, isso ele respeitou, é a maior Constituição Social da história da humanidade. Porque ia aumentando direitos sociais para combater o comunismo até a queda do mundo de Berlim. Foi em que ano? 89. E quando é que foi a Constituição no Brasil? 88. Então foi a Constituição mais socialista da história da humanidade, não é isso? Mais satânica da história da humanidade, não é isso? Ou você jura lealdade a essa Constituição ou a Bíblia, não é isso? Você não pode servir as duas senhoras ao mesmo tempo, não é isso? E essa entrada dos grandes investidores em Bitcoin através dos ETFs, o que é isso? Eles já perceberam que o negócio vai desmoronar e eles estão comprando? Você acha que Mohammed Bin Salman não compreende que o Bitcoin é o dinheiro mais halal já criado na história da humanidade? Como é que funcionam as finanças islâmicas para as pessoas todas que reconhecem que é pecado você cobrar juros de pessoas? O Bitcoin você precisa cobrar juros de alguém? Inclusive na nossa cultura, está na Constituição isso, como é o nome do crime de você cobrar mais de 12% ao ano de... Usura? Usura ainda está em nossa legislação, que estava em nossa cultura até 100, 200 anos atrás. A grande parte dos ódios aos judeus vem da atribuição deles à atividade bancária, não é isso? Não tinha nossa cultura? Os muçulmanos ainda têm isso. Você acha que o islâmico não percebe que é o dinheiro mais limpo que já existiu desde a história da humanidade? O dinheiro mais escasso que já foi criado na história da humanidade? Mais transportável, mais divisível. Pois é, as características de dinheiro estão em Aristóteles, bicho. O Bitcoin conseguiu levar à máxima potência todas as características aristotélicas de dinheiro. Você acha que esses caras não conseguem perceber isso? E que as demais titicões, todas elas, têm um problema inexorável que não é a concepção sem pecado. Não tem um dono que deixa lá parado mais de um bilhão de dólares em ativos, em carteiras muito menos seguras que a sua, só para mostrar como você está seguro, não é isso? É o autossacrifício. Você conhece alguém disposto a um autossacrifício de um bilhão de dólares, de mais de um bilhão de dólares, inclusive de não levar nenhum crédito, a maior invenção desse século? Ele não recebe nenhum tapa de ninguém, nenhum abraço, nada, não é isso? Nenhuma refeição. Não é só dinheiro, ele não está renunciando só a dinheiro, a riqueza. Ele está renunciando também aos créditos e a honra pelo que ele fez, não é isso? É para ele saber que o Bitcoin ele tinha a necessidade de tornar aquilo que não funciona um bilhão de dólares. Vai acontecer isso de novo? Vai ter outra virgem de 11 anos que vai o Espírito Santo dizer que ela está grávida, perguntar se ela aceita, vai acontecer isso de novo? Cara, é impressionante. É impressionante. O Glauco... E assim, recentemente aí o pessoal está atribuindo novamente a identidade do Satoshi ao Ralph Finney. O que você acha disso? Ele morreu e aí, naturalmente, foi junto com ele. Não? Algumas pessoas atribuem a ele, mas ele era um desenvolvedor muito mais experiente que o próprio Satoshi. E ele viu no Bitcoin já um sonho antigo, porque o Bitcoin não é o primeiro. Existiram desde a década de, desde a criação da internet, depois veio a década de 70, 80, tentativa de criação de uma moeda que fosse puramente digital. Só que o problema era o quê? Porque sempre existia uma entidade central, que várias dessas moedas foram criadas, o governo batia, teve algumas que foram lastradas em ouro. O governo americano viu que isso aí não deveria ir para frente e lá embargaram. E a partir disso, várias dessas tentativas e protocolos que foram criados, o Satoshi viu as várias tentativas que tinha, as várias tecnologias que tinha, desde conhecimento de redes distribuídas, protocolos de criptografias, a prova de trabalho. Porque é como você fazer alguma coisa que você não consiga, você demanda um esforço para você não ficar criando cópias infinitas. Aí o protocolo, aí o Satoshi reuniu todas as tecnologias que já existiam, viu as quais melhores e formou as quebra-cabeça. Por isso que surgiu o Bitcoin. E o Ralf Lini, vendo isso aí, gostou muito da ideia do Satoshi, inclusive ele ajudou a melhorar o protocolo do Bitcoin. Tanto é que vários desenvolvedores experientes, o Marcelio conta essa história em vários podcasts nos bitcoineiros, de que quem escreveu o código do Bitcoin tinha deficiência, tinha mais práticas no desenvolvimento de código. Ele era muito mais um acadêmico e a ideia era muito boa, porque ele tinha a ideia, ele era uma espécie de polimata, como o Nick Zabo, que a galera atribui a criação do Bitcoin ao Nick Zabo, porque ele era um acadêmico que tinha conhecimento sobre direito, economia, teoria dos jogos e vários outros. Mas a galera sabia que ele não era um exímio... Programador. Programador. E aí a galera viu que não tinha como ser o Ralf Lini, porque o Ralf Lini... Não detinha toda essa cadeia de conhecimento. Não, ele era um exímio programador. Certo. Não tinha como um cara como o Ralf Lini errar em coisas básicas de código, como vários programadores viram, inclusive o mesmo código 21 já foi polido. A essência continua a mesma. Só algumas coisas de eficiência no código que foram consertadas. Você é de que ano, Glauco? Eu sou de 89. A gente precisa fazer a... Acho que nós vamos direto hoje. Não vai ter... Não, hoje a gente vai direto pra... É isso. Antes da gente nascer, tem vídeo do Hayek dizendo que um dia uma moeda privada ia acabar com essa farra. As fiat, essas moedas puramente fiduciárias, são experiência recente. Até o dólar, era lastreado em ouro até 71. E a maioria das moedas, como eram lastreadas em ouro, eram lastreadas em... Como elas eram lastreadas em dólar, elas eram indiretamente lastreadas com ouro. Hoje em dia, nenhuma moeda de governo no mundo é lastreada em ouro. Isso, o ouro foi pesadamente demonetizado. Tirando o período que houve o lançamento do ETF de ouro, que é de 2002 a 2011, quando ele se estuplicou, você não vê dois anos que o ouro tenha seguido, vencido o CPI. Só fez apanhar. Inclusive, os ETFs de ouro, todos os dias tiveram saídas negativas desde que saiu o ETF de Bitcoin. Infelizmente, o ouro tá sendo pesadamente demonetizado, não é isso? Correto. Por que o Hayek dizia... Pronto, tem um vídeo de 99, do século passado, que o Milton Friedman, idoso, dizia que a moeda da internet destruiria o poder das nações, mas que seria necessário resolver o problema do gasto duplo. O problema do gasto duplo é se existe um arquivo na internet. Qualquer um pode copiar e você nunca vai saber quem é o dono original daquele arquivo, não é isso? Isso é resumido num problema matemático chamado problema dos generais bizantinos. Você já ouviu falar nisso? Já. Pronto. O Bitcoin traz a solução de diversas tecnologias, especialmente a solução dos generais bizantinos, que é a prova de trabalho. É pagar mais, é pagar pra você... Inclusive, o P.O.W., o modelo de prova de trabalho, foi criado pra evitar spam e e-mail. Se você tiver que pagar qualquer centavo pra emitir um e-mail, você não vai ficar mandando milhares de e-mails aleatoriamente, não é isso? Pra fazer propaganda. Pronto, isso é uma medida anti-spam. Isso tinha sido desenvolvido como uma medida anti-spam. E as tecnologias que existiam na época foram sendo adotadas em diversas moedas e elas foram gradualmente sendo aperfeiçoadas. A resposta de quem é o Satoshi Nakamoto, eu repito a recomendação de Alan, assistir o podcast lá do Narcélio, o Narcélio lá de Minas, o cara é um especialista em programação e ele deixa claro que é um cara que leu a programação da vida de diversas coisas que foram produzidas por Ralf Inley e leu o programa original e disse, porra, bicho, não pode ter sido o mesmo cara, não é isso? Entendi. O Satoshi não tinha a habilidade que o Ralf Inley tinha, pra pessoal... Não. Então ele comete alguns erros que o próprio Ralf Inley, se fosse ele, não teria feito. Não, inclusive o Bitcoin foi hackeado. O Bitcoin que a gente tem hoje passou por mais de uma centena de BIPs, de Bitcoin Improvement Proposals. Ele é um código aberto, mas que quando tem consenso ele é corrigido e aprimorado. É por isso que é muito mais difícil ter uma outra criptomoeda que supere o Bitcoin do que aparecer um outro metal que supere o ouro. Outros metais não podem superar o ouro? Talvez, por exemplo, no futuro o urânio 235 seja o metal mais importante da tabela periódica financeiramente, não é isso? Não pode acontecer isso? Sim. Agora, qualquer coisa que outra criptomoeda crie, o Bitcoin pode adotar, não é isso? E há uns 14 anos, vários desenvolvedores foram trabalhando no código. Pois é. É por isso que ele, além de ter sido o primeiro, a concepção ser pecado, e ter também a tigra do efeito rede. Uma vez que você começa, várias pessoas, como o pessoal chama até de proof of brain, a quantidade de cérebros trabalhando no código do Bitcoin, de desenvolvedores que foram convencidos do Bitcoin, a consertar os bugs que tinha no protocolo e diversas pontas soltas, fez com que o Bitcoin, ele é hoje, é muito difícil de ser atacado hoje em dia. No início, claro, ele foi atacado, porque o código era frágil e tinham poucas pessoas trabalhando. O Satoshi teve que convencer pessoas através de fóruns na internet da sua solução, é unindo diversas outras tecnologias para chegar onde é que é hoje o Bitcoin. E hoje, vamos supor, se alguém gastar bilhões para atacar, no instante ele ataca e no instante seguinte a rede já se... Mas quem vai atacar? Um governo que os políticos querem... O Xi Jinping quer que exista Bitcoin ou não? A elite comunista chinesa, a elite americana, quer que exista isso ou não? O político quer que exista um paraíso fiscal fora de qualquer governo? Sim. Hein? Hein? Sim. Quem vai atacar? Qual a motivação? Eles não querem que você tenha Bitcoin. Eles não querem que o escravo tenha ouro. O escravo não pode ter arma, não é isso? A criptografia é uma das principais armas em todas as guerras nos últimos 5 mil anos, não é isso? Até no Kama Sutra, lá pra putaria, você precisa caber a criptografia, não é isso? A batalha do Atlântico foi vencida porque os nazistas não compreendiam criptografias simétricas. Senão, a enigma não servia pra nada, não é isso? Uma das tecnologias que foram incorporadas no Bitcoin, não é isso? A criptografia é uma arma. O senhor de escravo quer que o escravo tenha arma? Não. Pois é. Muito menos família, né? Quer que o escravo tenha riqueza? Não. Pois é, o governo quer que seu filho seja inteligente, rico, independente ou dependente, burro e submisso? O que é que ele quer? Mas a gente sabe que o modelo de Fiat... Ele vai atacar você, ele vai atacar o seu acesso, ele vai atacar o gateway, não o Bitcoin, não é isso? A gente sabe...